Voltamos a falar do caso covarde e revoltante do próprio pai. Você viu essa história? Você acompanhou isso? O pai que estuprou e manteve em cárcere privado a filha. É nojento, um cara de 60 anos. E tem aí uma extensa ficha criminal. Perigoso mesmo. E tava solto. A filha dele, que mora em Lima, no Peru, veio visitar o pai aqui no DF e acabou vivendo o maior pesadelo da vida. Bom, após a prisão desse homem, na última quarta-feira, a justiça converteu a prisão em flagrante, em preventiva. Vai ficar preso? Eu quero saber os detalhes desse caso com o meu amigo Tatuzinho, que vai trazer pra gente aí, então, a decisão. Primeiro, relembra pra gente, né, Tatu? O que essa mulher passou nas mãos desse homem covarde, desse monstro? Conta tudo. Pois é, Cadê, um caso repugnante, né, porque envolve um pai, 60 anos, e a filha, 29 anos de idade. Esse caso aconteceu na região administrativa do Gama. Tudo começou na sexta-feira, quando essa moça, essa jovem, né, essa mulher de 29 anos, ela veio do Peru para o Brasil, aqui pro DF, para resolver algumas questões relacionadas aí a documentos. Ela veio pra tirar um novo documento, e ela ficou na casa do pai. Mas só que até então, ela não sabia que o pai tinha um passado repleto de um histórico com muitas passagens. Entre essas passagens, homicídios, latrocínios, lesão corporal, diversas marias da penha, ou seja, muitos crimes. De sexta até quarta-feira, essa mulher, essa filha de 29 anos, foi mantida em cárcere privado, vítima de abusos, de estupros, ou seja, durante cerca de seis dias. Até que na quarta-feira, agora recente, essa moça, essa mulher de 29 anos, junto com o pai, eles iriam até um posto do Na Hora, em Taguatinga. Foi aí que ela teve a oportunidade de livrar-se das garras desse criminoso, denunciando pra uma pessoa de que ela estava em cárcere privado e vítima de estupro, aonde o autor seria o próprio pai. Ali, a polícia entrou em ação, chegou até a prisão em flagrante desse homem de 60 anos, ele foi levado pra carceragem do Departamento de Polícia Especializada, DPE, que fica na região do Parque da Cidade, do Oeste. Ali, ontem, em Taguatinga, inclusive, essa moça, ela foi levada pra um hospital imediatamente por conta da tortura psicológica que ela sofreu, além dos abusos, dos estupros. Ali, ela passou por um exame, né, no Instituto Médico Legal, e ficou confirmado. Houve, realmente, estupro por parte do pai, esse homem de 60 anos. Ali, esse senhor passou por uma audiência de custódia e a novidade que temos agora é como você disse aí, né, trazendo essas informações. A prisão em flagrante foi convertida numa prisão preventiva. A juíza que estava à frente do caso, da audiência de custódia, alegou que, por conta dos delitos passados desse homem, como diversos crimes, entre eles, crimes relacionados à questão envolvendo violência doméstica e, por conta de oferecer perigo à ordem pública, ele, portanto, vai permanecer preso e deve agora, a Cadegui, responder não só pela questão do estupro que ele cometeu contra a própria filha, a mulher de 29 anos, mas também pelo crime de cárcere privado, caso que a gente mostrou aqui no Balanço Geral DF. Cadegui? Pois é, né, Tatu? E eu estava observando, entendendo essa história também. No depoimento dele, ele tenta se livrar, né? O cara faz o que faz, uma extensa ficha criminal e ele negou tudo, Tatu. Foi isso? Isso mesmo, Cadegui. No depoimento, o que aconteceu começou ontem por volta de umas duas horas da tarde, inclusive antes mesmo da prisão dele, ele que foi preso pelos policiais e levado primeiro até a décima quarta DP, que fica na cidade do Gama. Ali ele tentou se esquivar de todas as formas, não confessou o crime, mas a polícia já tinha informações, inclusive da rua, onde aconteceu a prisão dele, na casa, né, onde essa jovem, essa mulher era mantida aí, refém, né, das garras do próprio pai, mantida em cárcere privado. Ali, segundo informações, Cadegui, os próprios vizinhos temiam esse homem, porque ele acabava ameaçando a própria vizinhança. Além de cometer os crimes de delitos, como Marisa Penha, com relação a ex-companheiras, ou seja, mediante a juíza, principalmente na audiência de custódia, ele permaneceu o tempo todo calado, quando ele falava nessa audiência de custódia, ele dizia que não tinha nada a ver, que não tinha cometido esse crime, mas a polícia civil investigou, apurou e apontou fortes indícios, inclusive na faca, na casa onde aconteceu a prisão desse rapaz, desse homem de 60 anos, a polícia civil conseguiu apreender facas e facões, que ele utilizava aí como forma de tortura psicológica, para manter aí, para ter a vítima em mãos, como aconteceu o caso com a própria filha de 29 anos, aonde ele ameaçava ela, e ali cometia esses abusos. Abusos, Cadengue, que é importante reforçar. Não foi só um dia, os abusos começaram a acontecer lá na sexta-feira, dia 1º de abril, quando essa moça chegou aqui ao Brasil, para resolver essa questão de documento. E a Leia ficou seis dias na mira do pai, que acabou estuprando ela, e cometendo o crime de cárcere privado, Cadengue. Pois é, gente, o Tatu está falando toda a história perfeitamente, mas vocês entenderam, a mulher não tinha contato com o pai, ela mora fora do país, veio para cá para buscar o outro filho, e se depara com um monstro. O pai dela é um monstro, perigosíssimo, cruel, vagabundo, estuprador. E o que me deixa mais revoltado, Tatuzinho, com várias passagens na polícia, não é isso? Inclusive, parece que o último, a última prisão dele, também foi por um caso de cárcere privado, não é isso? Isso mesmo. O histórico dele, o Cadengue, é tão pesado, porque, inclusive, segundo informações, há informações aí, de que a própria mãe, dessa moça, de 29 anos, que foi vítima do pai de estupro, ela teria sido também violentada, por esse homem, lá atrás, quando ele estava preso, preso por cometer crimes, como roubos, latrocínios, latrocínio, roubo seguido de morte, ele cometeu também crime, diversos crimes de lesão corporal, ameaças, furtos, além, lógico, da questão de diversas ocorrências, relacionada aí, à questão da violência doméstica, de Maria da Penha. Então, portanto, o histórico dele é bem pesado, e isso foi que pesou na hora, da audiência de custódia, que a juíza falou, olha, se eu liberar ele aí, nessa questão da audiência de custódia, ele vai voltar a cometer crimes novamente. Se ele fez isso com a própria filha, essa mulher de 29 anos, imagina o que ele não pode fazer com outras pessoas. Então, por conta dessa questão, a juíza decidiu manter a prisão preventiva dele, ou seja, a prisão que foi convertida de flagrante para a preventiva, então, por conta dos riscos que ele pode oferecer para a sociedade no momento, ou seja, perigos contra a questão da ordem pública. Cadengue? Feito perfeito, Tatu, muito obrigado pelas informações, a gente vai continuar nesse caso, acompanhando, com certeza, em qualquer momento, prioridade a sua, sempre muito bem informado, meu parceiro, Tatuzinho ao vivo.